Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos infinitos números primos. Em 1737, Euler demonstrou que existem infinitos números primos. Essa demonstração aparece nesse artigo, sendo mais específico, nesse teorema aqui. O que eu vou fazer é reproduzir o que ele pensou. Então, eu fui lá, eu peguei o original em latim e vi qual foi a ideia dele. É assim. Nós vamos partir de algo conhecido, que é essa soma aqui com infinitos termos. 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, isso aqui tem até um nome, se chama série harmônica. A série harmônica, nós sabemos que ela diverge, ou seja, essa soma aqui dá mais infinito. Então, eu vou partir desse resultado já bem conhecido. A série harmônica, ela é divergente. Se você fizer essa soma aqui, ela fica maior do que qualquer número que você pensar. Agora vem uma sacada muito interessante que o Euler teve. Teorema fundamental da aritmética. Dado um número natural, ele possui uma única decomposição em fatores primos. Eu vou mostrar uma igualdade. Eu vou mostrar que isso aqui é igual a isso aqui. Primeiro, vamos olhar o objeto que aparece. Agora eu estou falando de produtos e dentro de cada produto eu tenho aqui somas infinitas. Isso aqui continua. Como é que são os números que aparecem aqui? 2, 2 ao quadrado, na sequência apareceria o 2 ao cubo. Aqui eu estou falando do número primo 2. Aqui eu estou falando do número primo 3. Aqui do 5, na sequência aqui eu falaria do número primo 7 e por aí vai. Olha só, vou pensar no 1 dozeavos. Só existe uma maneira de encontrar o 1 dozeavos nessas minhas multiplicações aqui. É eu pegar o 1 sobre 2 ao quadrado aqui, o 1 terço aqui, depois eu pego o 1 aqui, o 1 aqui e passo a pegar apenas os números 1 ali na sequência. Então, do fato de que o 12 possui uma única decomposição em fatores primos, aqui nesses meus produtos todos, existe uma única maneira de pegar o 1 dozeavos. Então, o 1 dozeavos que aparece por aqui, eu percebi que eu posso pegar de uma única maneira aqui embaixo. Por exemplo, vou pegar o 1 sexto, o 1 sexto aparece logo aqui assim. Olha como o 1 sexto só aparece uma vez aqui embaixo. Basta que eu pegue o 1 meio, o 1 terço, depois eu pego apenas os números 1. Então, o que acontece é, qualquer número que eu pegar aqui, por exemplo, o 1 terço que aparece apenas uma vez, aqui embaixo também aparece apenas uma vez. Olha aqui, aqui eu estou pegando apenas o 1 terço e é a única maneira de pegá-lo. Então, nós temos, de fato, que a série harmônica pode ser reescrita como isso aqui. Vou olhar cada termo. O que eu tenho aqui é uma PG, cuja razão é 1 meio. Olha aqui, 1. 1 vezes 1 meio, 1 meio, 1 meio vezes 1 meio. Esse 1 sobre 2 ao quadrado que eu tenho aqui do lado. Aqui eu tenho uma PG de razão 1 terço. Aqui eu tenho uma PG de razão 1 quinto. Na próxima ali, uma PG de razão 1 sétimo. A próxima, eu vou olhando a lista de números primos. Então, aqui teria uma PG de razão 1 sétimo, o outro seria de razão 1 sobre 11 e por aí vai. Preciso recordar o seguinte fato. A soma dos infinitos termos de uma PG é o primeiro termo 1 menos a razão. Essa fórmula vale sempre que o módulo da razão for menor do que 1. E é bem aquilo que estamos tratando aqui. Então, eu vou utilizar a fórmula da soma da PG para encontrar isso aqui. Essa primeira, primeiro termo, 1 menos a razão. Essa outra PG aqui, primeiro termo, 1 menos a razão. Aqui, essa outra, primeiro termo, 1 menos a razão. E por aí vai. Então, agora, eu fui capaz de reescrever a série harmônica como esses produtos aqui. Eu quero demonstrar que existem infinitos números primos. Vou supor, por absurdo, que exista uma quantidade finita de números primos. Se existir uma quantidade finita de números primos, então, aqui, eu tenho uma quantidade finita de produtos. Isso aqui é finito, isso aqui é finito, isso aqui é finito. A multiplicação de uma quantidade finita de números vai dar aqui um número. Sendo um pouco redundante, finito. Mas, nós sabemos que a série harmônica, ela diverge, dá mais infinito. O que é que aconteceu? Se eu supor que existe uma quantidade finita de números primos, eu chego ao absurdo de dizer que uma quantidade finita é igual a uma quantidade infinita. Logo, eu estou errado em dizer que existe uma quantidade finita de números primos. Pois, quando eu suponho isso, eu chego a um absurdo. Conclusão, existe uma quantidade infinita de números primos. E essa aí, que foi a sacada do Euler, lá em 1737. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.